Ei, quantas serras? Tenham um, eu vou te honrar Tenham um, eu vou te honrar Tenham um, eu vou te honrar Sobrevim Adorando Sobrevim Confiando Sobrevim Eu não desisti Eu jurar Ele cuidará Sobrevim Ele me adorando, sobrevivi, confiando Sobrevivi, eu não resisti, Deus muda Ele me trouxe, eu não me envio, sou partido em amor Ele cuida da sua casa, cuida da sua vida Cuida do trabalho, ele cuida da sua vida Cuida do cheiro, cuida da sua vida Cuida da sua vida, ele cuida da sua vida Ele cuida da sua vida, ele cuida da sua vida Ele cuida, ele cuida, ele cuida Quando ele cuida, ele cuida, não vai crescer Eu sempre, eu sempre vou ser Pra ele, ele cuida, eu sempre cuida Música Ele cuda, ele cuda, ele cuda, ele cuda. Ele cuda, ele cuda, ele cuda, ele cuda, ele cuda. Ele cuda, ele cuda.